A CIDADE NO BRASIL Não, não passa, já liguei pros meus amigos pra gente sair Vou pra balada, vou zoar e me divertir Esquecer quem me esqueceu Agora sou mais eu Nem nem você me perdeu Vou gostar mais de mim Vou tomar tonas e sair na madrugada O som do carro no doce, cerveja gelada Hoje eu não tenho hora pra chegar em casa Beijar na boca e fazer amor na estrada Tô nem aí pra nada Só agora que não tenho tempo de perdi Deixei meus amigos de lado, parei de sair Mas agora sou mais eu Nem nem você me perdeu Vou gostar mais de mim Vou tomar tonas e sair na madrugada O som do carro no doce, cerveja gelada Hoje eu não tenho hora pra chegar em casa Beijar na boca e fazer amor na estrada Tô nem aí pra nada Vou tomar tonas e sair na madrugada O som do carro no doce, cerveja gelada Hoje eu não tenho hora pra chegar em casa Beijar na boca e fazer amor na estrada Tô nem aí pra nada Tô nem aí pra nada